Revivirá, revivirá Boa noite a todos, aqueles que puderem, vamos se ajoelhar por parte de Deus. Queridos de Deus, obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor nos deu, obrigado pela família, pelos amigos, pelo emprego, obrigado por tudo, pela saúde. Fica conosco, nos dão a programação maravilhosa, que possa ter de encontro com as nossas necessidades. Obrigado por ter nos acompanhado até a metade da semana, que a mensagem que vem possa ser descarregada adiante. Fico com todos os enfermos da igreja, os necessitados, os desempregados, que o Senhor possa fazer a vontade, conforme a sua vontade mesmo, não é nossa. São Deus que nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, que bom que você está aqui, que bom que estamos todos nós aqui para adorarmos nosso Senhor, nosso Deus. Quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem pela internet. O tema de hoje é fadiga espiritual. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo, desculpe, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro lá pertinho do Apocalipse, né? Volta um pouco e você vai achar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz o texto assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Um texto terrível esse, né? Mas é o que está no nosso estudo aqui, a gente está observando isso aqui, que a Bíblia fala. Que nós precisamos estar atentos. Esses sóbrios aqui, sim, tem alguma coisa a ver, não vai sair bebendo por aí, bebida alcoólica, mas é um pouquinho mais profundo do que isso. Ela está falando da nossa cabeça estar pensando direito, de acordo com as coisas. Fique atento para isto. Eu vou sair um pouco desse assunto, já volto nele aqui. Quando minha filha tinha, puxa, 4 anos de idade, agora ela está com 9, nós fomos para o Rio de Janeiro, nas férias, e fomos de avião. Nós estávamos aqui no aeroporto Afonso Pena e o avião, para quem já andou do avião, sabe que ele tem que fazer as manobras dele lá, que dizem que é taxiar, né? Então ela estava do meu lado e disse assim para mim, pai, você tem medo de andar de avião? Ficou ruim para mim, mas eu fui obrigado a falar, eu tenho, eu tenho, ela falou, eu não tenho, você tem, eu tenho. Ela, eu não tenho, não tem por que medo, não tem do que ter medo. Pois é. E ela foi o tempo todo, e o avião fazendo as manobras deles ali, e ela disse, eu não tenho medo. Até que o avião liga aquelas turbinas bem forte, e ele sai, e quando ele sai, ela deu um grito e pulou em mim, e ela, ah, não tem medo. Na verdade, o avião é quando, o que dá mais medo é quando ele está decolando e aterrissando, né? Isso. Mas, na verdade, o grande perigo que a gente percebe mesmo é quando está lá no céu. E para quem já andou de avião, sabe que tem uma coisa terrível que se chama turbulência, né? E o avião balança bastante, aquilo assusta demais. Na mesma viagem, só que em outro voo, minha mãe foi, e ela não anda com muita vontade de pegar avião mais por causa das turbulências. Ela disse que é melhor de carro, na opinião dela. Olha, em 1978, no dia 28 de abril, um Boeing 737, saindo ali da, é o nome da empresa, Alahua Airlines, ali do Havaí. Estava indo dali mesmo, porque eles são várias ilhas, né? Estava indo de uma ilha para outra ilha, num avião tão grande assim, 90 pessoas estavam no avião. Alguns dos passageiros reclamaram que estava havendo alguma turbulência ali no avião. Mas, assim, se você já andou do avião, parece uma estrada esburacada conforme as nuvens que você passa. Então, ninguém deu muita bola. Mas, quando o avião estava a 7 mil metros de altura, houve um aviso para que todos colocassem o cinto de segurança. Isso já porque o piloto percebeu que o avião estava balançando um pouquinho mais do que ele esperava que balançasse. E, quando ele completou os 7 mil metros, bom, se você tem medo nada do avião, vai ficar com medo agora. O teto do avião saiu voando. E uma pessoa, infelizmente, era o moço, estava andando, ela foi sugada e se foi. Os outros, por enquanto, estavam ali presos no cinto de segurança e com o avião agora conversível, sem teto. Olha, eu já disse que tenho medo com o avião certinho, imagine sem o teto. Não morria com a queda, morria de parada cardíaca. Bom, acontece que o piloto era muito hábil e ele foi equilibrando aquele avião. É difícil equilibrar um avião assim, mas ele conseguiu e passou um rádio e já acertou e desceu no próximo aeroporto que ele encontrou ali. Fora a aeromoça, ninguém se machucou, faleceu. Infelizmente, por causa dela, o voo não foi normal. Mas, se não, poderia dizer que foi tranquilo apenas o teto que saiu. E esse assunto, do que aconteceu com esse avião, não é um assunto novo para este voo. É um assunto para todos os voos. O que significa? Significa que toda a engrenagem de um avião, toda aquela ferragem que ele tem, ele se desgasta com o tempo. E daí alguém fala, porque não coloca um material mais forte, tipo um tanque de guerra? Porque o avião não ia voar daí. É simples, ele precisa ter aquele tipo de material. Esse avião que eu estou falando para vocês, que tinha 19 anos. Muitos dos aviões que a gente usa, porque tem uns 20 anos no mínimo. Existe um nome que os pilotos, quem trabalha com aviação, diz que é fadiga de materiais. O material usado no avião, ele vai se desgastando. Então é como você já viu alguma reportagem de algumas casas, a casa está certinha e de repente a casa cai. Alguma ponte, ela está corretamente e ela cai. Você olha, está tudo certo, mas ela não está certa. Em algum lugar ela está cedendo ali e ela pode cair em qualquer momento. Esse problema, então, de segurança aérea é os mil e um cálculos que os técnicos fazem para que isso não aconteça. Mas para você não ficar muito assustado, eu tive que achar uma reportagem lá de 88 para contar isso para você. Eles são tão profissionais que eles trabalham com isso para que os aviões não caiam. Eles caem por outros motivos. Mas que o avião tem desgastes na matéria dele, na ferragem dele, ele tem. Colocando para o nosso lado, porque nós não vamos andar de avião todo dia e não somos pilotos e nem construtores de avião, o nosso problema é que nós temos uma coisa chamada cansaço religioso, cansaço espiritual. Nós até conhecemos a igreja, andamos dentro do que a Bíblia fala, mas o assunto religião começa a dar cansaço. E algumas pessoas, assim como o avião não avisou, também ele está assim. Um dia ele está aqui conosco na igreja, no outro dia ele está completamente fora. Ele quebra de uma vez por todas ali e ele vai ter um problema. Então, há um pensamento de que você olha para ele assim, esse é uma pessoa sólida espiritualmente, nunca que vai cair. Mas o inimigo, aquele que ataca cada um de nós, ele faz isso, muito inteligente, muito sagaz, ele vai vendo aonde é que está ficando fraco, aonde que está cansando. E naquele lugarzinho ele ataca. É como se você fosse uma pessoa que quisesse derrubar o avião e visse que a asa do avião está meio fraca, que você subisse na asa e ficasse balançando de propósito e quando o avião saísse, o avião caía propositalmente. Alguém fez isso. Ninguém vai fazer isso com você humanamente, mas espiritualmente Satanás vem e tenta te derrubar. Muitas são as causas desse cansaço religioso. São muitas as causas e também eu diria que algumas das causas são bem pessoais. Pessoais, é tua vida, não dá para colocar para outra pessoa. Mas eu posso colocar aqui algumas coisas para a gente conversar. Por que que alguns se cansam espiritualmente? Por que que alguma pessoa diz assim, ah, eu não vou mais na igreja, vou ficar em casa. Por que que alguém diz, ah, Deus não me ajudou mais, Jesus não vai voltar nunca mais. Falam que volta, mas não volta. Eu estou cheio de problemas. Por que que a pessoa se cansa? Ela desiste. Um dos problemas é a falta de vigilância. Por isso eu li esse texto aqui da vigilância. Porque a pessoa, ela acaba se distraindo. Ela faz da vida dela ali que ela está já apta para estar na igreja e ela se distrai. Existem muitos exemplos na vida com outras pessoas e também existem exemplos na Bíblia. Mas vou usar o mais famoso porque fica melhor de você lembrar. Esta pessoa é Davi. Quando você pega a história de Davi, ali, quando ele enfrenta o leão e o urso, depois ele enfrenta o gigante Golias. O gigante Golias é fascinante a história. Qualquer criança adora essa história. Porque como que um menino, um rapazinho, enfrenta uma pessoa que era enorme, não dá para dizer que é gigante igual filmes que tem 10 metros de altura, mas que ele era enorme, ele era enorme, e ainda um homem de guerra, pronto para uma batalha, todo armado, com as coraças ali da guerra, e vem um menino com uma pedra de rumo gigante. Ele não morreu com a pedra, ele morre com a espada que ele corta a cabeça do outro lá. E tinha ainda gente ali, tudo pronto, e o exército atrás, para assustar esse menino. Esse menino, ele buscava a Deus constantemente. E antes dele falar, ir falar com Golias, enfrentar Golias, ele já havia orado, quem sabe várias vezes, mas pelo menos umazinha, eu posso dizer, quando ele pega as pedras ali, ele diz, Senhor, vai comigo. Cinco pedras, usou só uma. Corajoso, ele estava atento às coisas de Deus. Aí ele cresce, ele se torna rei. E aí vem uma coisa que a gente usa no dia a dia, e parece que ele começou a se achar, né? Ele diz, não, eu já enfrentei gigantes aí, tantas batalhas, mas eu não vou perder para quem? Perder para Betseba. Uma mulher apenas, pela beleza dela, ele entra num mundo de pecado ali, que o joga para longe. Foi o espírito de confiança e exaltação próprias que o preparou o caminho para a queda de Davi. Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas. Ele se exaltou, ele se achou, e ele acaba caindo. Mas depois que ele cai, ele volta para Deus, e ele consegue estar vivendo ali com ele, mas vivendo com Deus novamente. Mas praticamente ele estava se afundando. Parece que a aeronave da vida espiritual dele estava balançando demais e estava por arrebentar. E arrebentou. Mas Deus que faz milagres consertou a nave da vida dele. Pode consertar a nossa também. Mas digo que não é bom ficar se arriscando demais, porque se ela explodir, aí vai ser difícil você andar. Então, uma das coisas que alguém entra no cansaço espiritual e ele sai de alta fé para nenhuma fé, é a falta de vigilância. A pessoa se distrai. Ele começa a achar que está tudo em ordem e não vai em frente. A outra coisa que derruba algumas pessoas é o formalismo religioso. Ele se acostuma a fazer as coisas que a religião lhe pede. Ele faz tudo. Então, ele causa algumas coisas que antes lhe causavam tristeza, porque ele fazia errado. E de tanto ele estar vivendo a vida religiosa, ele acaba achando que... Não, está tudo certo, não tem problema nenhum. Você encontra na história da igreja ou na história da tua família, depende de tempo que você tem da igreja, muita gente que se manteve firme, firme, firme mesmo na fé. Muita gente. Ele não desistiu. Ele nunca se cansou de fazer uma oração, nunca se cansou de ler a Bíblia, nunca se cansou de estar na igreja. Ele foi ali firme, firme. E alguns, olhando o entusiasmo dessas pessoas, parece-me que pensa assim, ah não, é que ele era fanático, ele exagerava no que ele fazia. E ele começa, ao passar do tempo, achar que aquilo que se fazia no passado, não precisa fazer agora. Não há necessidade de se fazer agora. Não precisa disso. Então, ele começa a viver uma vida assim, cômoda, bem acomodado. Comodado, do tipo, ele vem para a igreja, mas vem basicamente para conversar com aqueles que ele já conhece. Não vê a hora que termina o culto, para lá fora conversar com alguém, ou durante o culto, estar sentado, conversando, batendo papo, tendo uma questão de amizade com alguém, usando a igreja como uma bela sociedade, que é. É uma ótima sociedade, mas não é por causa da sociedade que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de Deus. E a gente aproveita que estamos por causa de Deus e fazemos amigos, e algumas vezes até festas. Mas, quando alguém começa a vir só pelos amigos, só pelas festas, ele vive uma vida cômoda, tranquila, e ele não percebe o que está acontecendo na vida dele. Então, o que está acontecendo em nossa volta? Está acontecendo os diversos sinais da volta de Jesus. Só que, quando isso começou os sinais da volta de Jesus? Eu cheguei na igreja, eu tinha 10 anos de idade, já naquela época tinha muitos sinais. E alguém falava, os sinais que tinha lá, tem cá, e ele diz, deixa, vai ter sempre isto. Ele se acomoda. Ele vê, ele acha que não tem problema nenhum. Então, a Bíblia e a sua oração, lhe parece que é uma comida em soça, sem gosto assim, não tem graça nenhuma. Você já comeu uma comida que você não queria comer? Comeu? De repente, alguém chega com um prato especial, e você come aquele prato especial com gosto. E alguém, quando você traz alguém que ainda não conhece a fé verdadeira, de acordo com o que ensina a Bíblia, quando você ensina ele que ele deve de orar, ler a Bíblia, e ele começa a ver o resultado da oração na vida dele, o resultado da leitura da Bíblia na vida dele, ele sente aquele gosto, ele começa a rir à toa, daqui a pouco ele quer se tornar um membro da igreja também, porque ele sentiu esse gosto. E alguém de tanto fazer a mesma coisa, ele começa a achar que não tem graça, não tem necessidade. Um dia, do nada, abandona a fé. Por isso, cada uma das nossas orações deve ter um valor muito significativo da nossa vida. e se por acaso a sua oração ou a sua leitura da Bíblia está ficando em soço, está ficando sem gosto, sem graça, já na tua oração você tem que dizer isso para Deus, para que ele não deixe ficar assim. E abra teu coração a Deus, para que ele lhe ajude. Uma outra coisa é que, para que alguém vive uma vida de cansaço, de fadiga, e possa arrebentar sua vida espiritual de uma hora para outra, é aquela pessoa que começa a viver uma vida pela crítica. ele começa a criticar. Ele para de ser um vigilante para as coisas espirituais, vigilante para a sua própria vida, e passa a ser um vigilante para a vida dos outros. Tudo ele vê, tudo ele enxerga, tudo ele vê que alguém faz de errado. E eu vou lhe contar, se alguém fizer isso, vai achar porque todos os seres humanos fazem coisas erradas. Mas ele vai fundo nisso. E tudo ele vai falando nisso, assunto. O grande alvo daqueles que abandonam a fé porque sua vida fica se balançando nesta área, normalmente, ele começa a olhar para líderes da igreja e achar defeito nos líderes da igreja. E como eu disse, todos têm defeitos, mas nem sempre o que ele diz é um defeito. É apenas uma questão de opção. Optou por um caminho diferente. Por exemplo, essa igreja está pintada de uma cor semelhante, nem sei que cor é essa, um bege, e alguém queria que fosse verde e não gostou da cor e critica o líder. mas é gosto apenas. Não mudou nada. Não é erro. Mas a pessoa fica tanto tempo criticando os líderes da igreja, os irmãos da igreja, que ele começa a achar que ele está certo, é todo mundo errado. E a crítica começa a destruir a vida espiritual dele. E ele começa a achar que quando alguma pessoa está fazendo algo diferente dele, ele vive uma vida assim, a pessoa é ridícula, a ideia dele não é boa, ele não sabe o que faz e não consegue entender porque não é ele que está fazendo aquilo. Ele quer tirar do outro. Então, ele começa a dar ideias do tipo que a igreja é legalista, outro já diz que a igreja é liberal, liberalista. É interessante, né? Um diz que a igreja é legalista, o outro diz que é liberal. Uma ou outras duas coisas a igreja não pode ser. Mas é para você ver a visão do crítico. A visão, a pessoa enxerga aquilo que não está acontecendo na vida dele. Ele procura na igreja aquilo que na igreja não tem. Mas ele procura. E ele vai indo com essa atitude de tal forma, tal forma, parando de vigiar para ele próprio e ele quando vê a sua aeronave espiritual se arrebenta todo e ele cai espiritualmente. Sabe, irmãos, já disse, todos têm defeitos. Quem gasta tempo criticando outra pessoa está perdendo tempo. Se você quer falar de alguém que fez algo errado, fale porque está tentando ajudar aquela pessoa. Vá lá, conversar com ela, olhe por ela, trabalhe por ela, fique do lado dela. Mas se você gastar tempo apenas falando, 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 é a tua vida espiritual que está se acabando. A dele provavelmente não vai fazer diferença, quem sabe nem saiba o que você está falando. é mais a vida espiritual. Então, esta é uma... a pessoa, ela está vivendo numa vida espiritual. Alguém vive na vida espiritual com muita fartura. porque nós temos fartura, nós temos muita coisa, nós temos a palavra de Deus, não é só pelo livro em si, mas é porque leio e entendo. Nós temos os escritos da New White, nós temos a escola sabatina, nós temos boa música na igreja, como o irmão tocou agora há pouco aqui, e nós temos a palavra de Deus, nós temos a amizade que cada um dirige, ele tem uma fartura, uma fartura. mas ele começa a achar que isto é soço demais e não gosta e a vida, a alma dele, a vida dele, o ser dele que está faminto para de se alimentar porque ele desiste, ele se cansou. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 30. E versículo 31 também. Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. A Bíblia fala assim, os jovens se cansam e se fatigam, fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ok? Olha só, diz a Bíblia que até os jovens se cansam, mas há um convite para nós, para nós não nos cansarmos. Não porque a vida não cansa, mas é porque eu pego o meu cansaço e deposito em Cristo Jesus que diz que o fardo dele é leve. Eu ajudo você. E sigo com ele. E sigo buscando a ele. E junto com Cristo Jesus, junto com o poder do Espírito Santo, abrindo nosso coração a nosso Deus, nosso Pai, todos os dias, o dia todo, vivendo com ele, nós podemos sim ser ameaçados por esse cansaço e a nossa vida espiritual cair, mas nós não vamos cair. Porque a nossa resistência às coisas, às coisas, a força que nós temos contra as coisas do mundo é grande, porque o poder vem de Deus. Então, nós não precisamos estar preocupados, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem jovens, porque Deus está guiando a minha vida e a tua vida. Ele está pronto para achar uma solução para o cansaço da sua alma, do seu ser. Ele está pronto para isso. Ele não quer que nós passamos a desistir. Isaías, então, faz essa declaração dizendo a solução é esperar. Espere. Esperar o quê? Jesus voltar? Uma boa ideia. Mas eu vou pegar uma outra frase. espere no Senhor. E você sabe que o ser humano não gosta muito de esperar, né? Quer um exemplo? Saia de carro numa sexta-feira, tarde, na hora do rush, que diz, e veja alguém no sinaleiro nervoso que fica ali, né? Que ele vai, abre, o carro passa, mas não passa, devem ver o outro, você tem que esperar a tua vez ainda, aí vão, quem sabe na terceira vez que o sinaleiro abra que você vai conseguir passar e as pessoas vão ficando irritadas, que não conseguem esperar. Esse é o natural, errado, mas é o natural nosso. Mas a Bíblia está dizendo, espere. Espere em quê? Espere no Senhor, porque Ele vai ajudar você. E se você está cansado, seja qual for o motivo, porque eu não posso ter citado todos os motivos hoje aqui, mas seja qual for o motivo do seu cansaço. Deus quer te ajudar, quer me ajudar, ajudar a todos que querem essa ajuda, porque Ele quer deixar a minha vida segura. segura. Mas sabe, se por acaso a gente viesse a morrer, ainda hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, mas se a minha fé estiver tranquila com Deus, não morri, apenas descansei, porque Jesus volta e vamos ressuscitar. Mas se minha vida estiver afastada de Deus, mesmo que eu esteja vivendo por 100 anos, já estou morto. com Deus, eu preciso viver a minha vida segura nele, junto com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, tua vida está segura, a tua fé está segura, se você colocar as suas aflições com Deus. Se você colocar o seu cansaço da tua vida, das coisas da vida, na mão de Deus, do jeito que Deus viver, porque Ele guia a nossa vida, Ele dirige a nossa vida, se você for deixando, porque em Cristo Jesus, não tenho do que temer, estou seguro. A minha confiança, a minha fé, a minha vida espiritual está nele. A minha vida de amor ao próximo, amor a Deus, amor às coisas que Deus pede para amar, está segura. E quando o tentador vier para tentar acabar com a minha vida, com a tua vida, não terá poder. Ele pode até dar um incômodo, como um avião que balança no céu, que tem a turbulência, mas só isto, não vai derrubar, porque Cristo está guiando a minha vida e a tua vida. Não importa se chover como choveu agora há pouco, forte, não tem problema. Tua vida segue tranquila, porque Cristo está guiando a minha vida e a tua vida. Não há mal que possa vir ao nosso encontro se eu estiver buscando Ele plenamente. Cristo é o que guia, é o que dá segurança. E se vier a morte, como disse agora há pouco, se vier a morte, ainda assim, não há problema. Porque estou seguro em Cristo Jesus. Porque logo ressuscitaremos, ou não, vamos estar vivos e veremos Jesus Cristo voltar, eu posso encontrar, sabe o que? Eu posso encontrar paz em Cristo Jesus. Não devemos cansar, não devemos nos desanimar, não devemos achar que a vida religiosa se tornou uma rotina, não é rotina. A nossa vida religiosa é buscar a Deus com prazer, com amor. E se hoje você tem algum motivo para não estar em paz e pode ter alguma coisa, quem sabe alguém que está doente na família, quem sabe uma questão financeira, quem sabe até mesmo a vida espiritual que está balançando, fique tranquilo. Coloca tua vida na mão de Deus, coloque teu problema na mão de Deus, porque Cristo está chegando e vamos viver com Ele com plenitude de paz por toda a eternidade. Uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o que é, o que é paz por toda a eternidade. Mas nós vamos ter isto. Mantenha sua fé segura. Não se canse. Se estiver cansado, coloque-se cansados nas mãos de Deus e peça a Ele para te restaurar, para que a tua fé esteja sempre, sempre, sempre animada. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar. Nosso amado Senhor, nosso Deus, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui na tua casa esta noite. Nós podemos estar entre mãos, orando uns pelos outros e depositando, Senhor, as nossas angústias, as nossas tristezas em tuas mãos, Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, ouça os pedidos apresentados hoje aqui e também aceita a nossa gratidão, porque amamos a ti e queremos seguir o Senhor todos os dias. hoje, Senhor, conversamos sobre o cansaço espiritual e eu quero lhe pedir, Senhor, mantenha-nos firmes, animados, que a nossa vida espiritual não se canse nunca, que todos os dias possamos estar buscando a ti em oração, na leitura da palavra, confiando em ti, colocando todas as nossas necessidades, angústias em tuas mãos e assim, quando Jesus voltar ou quando a morte vier, possamos estar preparados para viver por toda a eternidade com o Senhor. Leva-nos, Senhor, agora para as nossas casas com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.